Olho lacramejando, uma gripe estranha Acho que é a tal da virose, né? Mas os caras estão começando a entrar em desespero E olha que o povo nem deu sinal ainda de que vai para as ruas Nem deu aquele sinal de que vai ser avassalador De que vai tentar colocar o país nos trilhos novamente Eles estão apavorados com medo do povo Isso é um sinal bom para a gente E ao mesmo tempo não, né? Porque vai saber o que está sendo articulado lá Precisa ter cautela nesse momento Precisa, né? Antes de tudo isso, antes de... Tem que conversar com os senadores Precisa chamar os senadores E falar para eles Não passar esse cara Esse cidadão não pode passar, gente O Brasil não merece isso O cara que fala que acabou o tempo da liberdade de expressão no Brasil Não pode ter todo esse poder em suas mãos Se não, nós estaremos errados, né? Fico por aqui Não saia sem deixar o seu like Sem deixar o seu comentário Sua opinião sobre o vídeo E aí E aí E aí